Uma bela troca de passos do ataque, o colombiano Fred Rincón marcou este golaço e o Palmeiras venceu o Ituano por 1 a 0. O Palmeiras Rincón girou, bateu, valeu, gol! Gol! Você marcou e ficou olhando para cima, o que significa isso? Para ele também, eu acho que é para ele, porque ele é que agora me está acompanhando.